Não tem mais, porque a atriz Marilu Bueno e o jornalista Danusa Leão morreram... Ah, jornalista Danusa Leão, perdão, morreram no Rio de Janeiro. Que história foi essa? É, ontem foi um dia de despedidas. Vamos ver. Danusa, de 88 anos, tinha um enfisema pulmonar. Ela fez carreira como modelo e foi a primeira brasileira a desfilar no exterior. Ao se aposentar das passarelas, Danusa começou a atuar como jornalista e ganhou destaque como colunista e escritora. Seus livros sobre etiqueta social chegaram a liderar a lista dos mais vendidos no país. Também no Rio de Janeiro, morreu a atriz Marilu Bueno, aos 82 anos. Ela estava internada desde maio e o estado de saúde se agravou na última semana. A família não deu detalhes sobre a causa da morte. Ao longo de 62 anos de carreira, Marilu Bueno atuou em dezenas de novelas. Na Record, ela esteve no elenco de Bicho do Mato e Chamas da Vida. Aí, então, gente, notícia muito triste, né? A gente para agora, com só os fãs, de alguma forma, lembrando da trajetória delas, né? Sim, fica o nosso conforto também para as famílias, né, Cadengue? Exatamente. Descanse, hein? É verdade? É isso aí.